Olá meus amigos, aqui quem fala é a Lana Gaiteira E hoje eu estou aqui no santuário Passo da Reserva E sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no meu canal Já se inscrevam, compartilhem com todos os seus vídeos e deixem seu like Então vamos lá com nova sementes Música Ouvimos conselhos que vêm fazendo Assim convencemos já por libertário Contamos amigos que vestem a mão Por isso que não passam pra dançar A estrada é louca e tem novidades Por outra cidade perdeu o passar O negro paulista é muito bacana Pedindo pra Lana A estrada é louca e tem novidades A estrada é louca e tem novidades Amor, carinho e tem novidades O mundo afora não é só de flor Trabalho e suor na missão do artista O sonho é bonito, o santê O games da biodata é louca e tem novidades A estrada é louca e tem novidades O altar é louca e tem novidades Obrigado.